E hoje nós vamos conhecer o Amazfit GTS 3, um smartwatch bem completo com GPS para quem curte esportes e não deixa um estilo de lado. Vai deixando o like, se inscreve embaixo e vem conhecer comigo o GTS 3. Vamos lá então galera, eu vou deixar o link na descrição caso você queira estar adquirindo ele, tanto aqui no Brasil quanto lá no AliExpress na loja oficial da marca. Então você pode comprar tranquilo, 99% das vezes não é taxado porque a caixinha é bem pequena. Olhando daí de cima rapidinho, nós temos um pouco das informações. Temos um sensor avançado, temos um rastreador de atividades aqui que fica monitorando e nós temos um exercício levemente automático, 150 modos de esporte e ele é super fino e leve. No restante a caixinha é bem simples, isso aqui é só uma capinha porque a caixa dele mesmo é essa aqui. Aqui na caixa a gente vai puxar ele aqui e ele fica aqui dentro, bem bonitinho. Ele já está ligado aqui, nós temos um papel de parede animado muito bonito, muito legal. E aqui dentro nós temos, aqui na parte de dentro, a gente conta com a parte de carregamento dele. Se a gente puxar aqui, nós vamos ter o cabo para carregamento, vamos puxar aqui, puxando aqui ele tem um cabo para carregamento que é igual o do Amazfit GTS 2, não tivemos mudanças. Ele é magnético, você chega aqui com o relógio e ele só vai encaixar de um lado e vai fazer o carregamento do produto. Isso aqui é bem basicão e nós temos aqui também manual de instruções, caso você queira dar uma lida. De resto na caixa você vai receber isso e o produto, que é o padrão que você espera receber. Olhando aí de cima, o produto no geral, nós temos um acabamento bem bonito. Essa cor é a cor que está na caixa aqui, ela é denominada terra rosa, é uma cor um pouco diferenciada, ele é um rosé gold com uma pulseira bege escuro, bem bonita. Uma pulseira que tem a inscrição Amazfit aqui, aqui em metal também esse acabamento, muito bonito. Tem na cor preta, tem na cor verde se eu não me engano. Essa pulseira é removível, você pode trocar ela se você quiser. É sensor, conectores de carregamento. Na parte de cima aqui nós temos a tela. Essa tela aqui é uma tela AMOLED de 1.75 polegadas. E é uma tela que tem um brilho muito alto. Para vocês terem ideia, ela consegue alcançar até mil nits de luminosidade. Então se você estiver no sol, você vai conseguir enxergar tranquilamente essa tela. E a resolução dela é uma resolução muito alta. Nós temos 390 pixels por 450 e a densidade de PPIs dela é de 341 ppi. Então nós temos uma densidade aqui muito legal para você estar utilizando aqui o seu produto. Então em relação à construção, nós temos aqui uma case, uma caixa em alumínio, bem legal. O diâmetro da pulseira é de 20 milímetros e o peso sem a pulseira é de 24.4 gramas e a espessura de 8.8 milímetros. Para vocês verem que é bem bacana, né? O tamanho dele é um tamanho bem legal. Olhando aí no meu braço eu conseguiria utilizar tranquilamente. Ia ficar no limite, mas eu conseguiria utilizar sim esse produto. Em relação à bateria, especificações técnicas são 250 mAh de capacidade e você conta também com 6 dias de uso pesado e 12 dias de uso leve em relação à bateria desse produto, tá bom? Então aí é uma bateria bem bacana para você que utiliza um smartwatch com GPS para o dia a dia. Agora eu vou dar zoom na câmera de cima para a gente ver um pouco mais de perto as funcionalidades aqui dele. Vou deixar aqui a parte de cima um pouquinho com zoom para a gente conferir um pouquinho as funcionalidades. Nós temos aqui uma tela muito bonita, puxando de cima nós temos aqui lanterna, modo não perturbe, temos algumas funções em relação a brilho. O brilho é automático, tá? Você pode habilitar ele aqui e desabilitar. Então ele tem um sensor que vai medir se precisa de mais luminosidade ou não. Temos a carga da bateria aqui para a gente encontrar o seu celular e aqui a gente abre as configurações. Se a gente puxar aqui para o lado, a gente tem um resuminho em relação aos exercícios, batimentos cardíacos, batimentos cardíacos de novo, né? Ele está querendo medir, mas não está no pulso. A gente pode personalizar essa tela dentro do aplicativo ZEP, tá? Que é o aplicativo que funciona com esse relógio. Puxando para o outro lado, nós temos aqui o Amazon Alexa. Ele tem aqui a Alexa integrada, então você pode dar comandos diretamente pelo seu relógio. Acredito que se a gente segurar aqui o botão, ele vai abrir para a gente conversar com a Alexa, tá bom? Aqui não está configurado no aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas funciona muito bem como acontece na versão anterior. Temos temperatura, qualidade do ar, previsão do tempo, alarme, sono, frequência cardíaca. Temos um resumão aqui e a gente pode personalizar essa tela também, caso você queira, tá? A gente consegue adicionar mais coisas ou remover se você quiser. Puxando aqui para baixo, a gente tem as notificações, onde você pode verificar se passou alguma notificação que você não viu. Clicando uma vez, você abre o menu. Se a gente girar a coroa, que é uma novidade, a gente tem uma sensação tátil que vibra e a gente consegue fazer o deslizamento aqui entre as opções. Então aqui a gente tem o paio, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, medição com toque, ele faz uma medição de tudo. Temos os treinos, que são até 150 treinos. A gente consegue conversar aqui, ó, conversar não, né, configurar aqui outros treinos. Para vocês terem ideia, tem até eSports, né, que é jogos de computador. Então você tem como calcular isso daí. Histórico de treino, status do treino, estresse, atividade, dormir, tempo, música, alarme, calendário. E mais aqui, que ele deixa separado algumas coisinhas, como bússola, sol e lua, altímetro, histórico menstrual. Para as mulheres que vão utilizar, você pode adicionar dentro do aplicativo, os dias certinhos, ele te avisa alguns dias antes dos ciclos menstruais, para você ficar antenado. Temos respiração, cronômetro, contagem regressiva, encontrar telefone, relógio mundial, lista de tarefas, temporizador e controle remoto da câmera. Temos várias funções aqui que a gente não vê em outros smartwatches. Nas configurações, nós temos o mostrador e hora, que a gente consegue trocar aqui a tela principal, tá? Watch face, aqui a gente consegue verificar. Temos várias telas, a gente pode fazer download de outras telas, então é uma infinidade de telas. Temos telas mais simples como essa, mas temos também telas que são animadas, né, como aqui já veio no produto. Eu gosto bastante dessas assim, ó, que mostram bastante informações ao mesmo tempo, sem eu ter necessidade de ficar indo para os lados. Isso daqui eu acho bem interessante. Voltando nas configurações, em tela, nós temos o brilho, tempo de tela ligado, sempre na tela, tela ativa ao receber notificações, levantar, pulso para ativar, que é normal de todo smartwatch, tá bom? Voltando aqui um pouquinho, nós temos vibração, o treino. Aqui nós temos a detecção automática de treino, então você pode habilitar aqui a sensibilidade. Isso vai gastar um pouco mais de bateria, mas ele vai conseguir detectar ali treinos como corrida, caminhada, ciclismo, natação. São alguns dos treinos que ele consegue fazer a detecção automática, caso você utilize ele. Lembrando que, por ter a natação, ele conta com uma proteção 5 ATM, até 50 metros embaixo da água, tá bom? Temos aqui usar preferências, a gente consegue fazer mais algumas configurações. Então a gente tem aqui muitas configurações que nós não temos em outros smartwatches, tá? Em sistema nós temos aqui o padrão sobre supervisionar, reiniciar, desligar e reiniciar, tá bom? Então, no geral, é um smartwatch bem completo, tá? Você vai contar aí com um smartwatch que tem uma vasta gama de funcionalidades. E agora, dando uma olhadinha aqui, nós estamos aqui com o aplicativo ZEP já aberto. E se a gente der uma olhadinha, ele está aqui atualizando o GPS dele e está fazendo aqui a conexão com o relógio para atualizar as informações, tá? Então você pode sair com ele, fazer o seu treino. Chegando, você faz o sincronismo com o seu relógio, com o seu telefone e aí ele passa todas as informações aqui para você ver um pouco mais detalhado, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a conexão. Já mostra para a gente aqui a bateria. Entrando aqui, ele mostra até a tela que a gente está utilizando. Isso é bem interessante. Vou baixar um pouquinho o brilho aqui para não estourar para vocês. Nós temos o monitoramento de saúde, onde a gente já vem como padrão essas funções aqui. Eu não mexi, tá? Mas você pode habilitar mais algumas coisas, como monitorização de qualidade da respiração durante o sono, monitor de estresse automático e SPO2 automático. Lembrando que quanto mais opções você habilitar, vai gastar mais bateria. Então aí vai acabar não tendo a mesma autonomia de bateria que a Masfit fala em relação aos 6 dias em uso pesado e 12 dias em uso mais leve. Notificação e lembrete. Sempre ligado tudo para receber tudo, tá? Nós temos mostradores de relógio, onde você pode fazer download de outros mostradores, além dos que estão aqui. Então a gente tem uma infinidade aqui de mostradores. São mais de 100 wattfaces que você pode fazer um download segundo a Masfit, tá bom? Aqui nós temos a App Store, onde você pode fazer download de aplicativos para você estar utilizando nele, tá? Isso é bem interessante. É um diferencial que não tinha no GTS 2. Hora d'água para lembrete. Tem cálculo de IMC, não é tão legal ficar calculando por IMC, mas beleza. Assistente de grávidas, nós temos escovar os dentes, guia de escovação dental adequada. Então você pode colocar aqui, ele vai te mostrar em qual região da boca você precisa ir a cada momento. Então se você não tem uma escova elétrica que faça essa função, você pode estar utilizando aqui do relógio. Temos medidor de batimentos cardíaco em tempo real, identificação de cor. Isso aqui é para quem tem da altonismo, ele faz a troca das cores ali. Lanterna SOS, produz sinal piscando a lanterna, calculadora. Isso aqui é legal a gente ter, vamos instalar aqui para a gente ver. Transferindo, vamos deixar instalando. Configurações do relógio, tela e brilho, vibração, são funções que já tem dentro dele. Então a gente consegue ter algumas funções aqui que faz a troca lá dentro. Pressionar e segurar o botão lateral vai estar como a Alexa, está vendo aqui? A gente pode fazer outras funções, como está dizendo aqui. Gestão de lista de aplicativos. Aqui é os aplicativos que estão lá dentro. Lembra que a gente abriu o menuzinho aqui? Aqui, esse menu aqui é o que está aqui do lado. Então a gente pode fazer alternância da ordem que está aqui para você deixar um pouco do seu jeito. Por exemplo, treino em primeiro. A gente pode jogar um pouquinho mais para cima também o estresse, deixar em segundo. Vamos supor que você use bastante a bússola. Vamos subir ela aqui para terceiro. Vou deixar aqui em terceiro. E aí a única coisa que precisa fazer é guardar aqui em cima. Ele vai transferir para o relógio e caso a gente saia aqui e clique novamente, pelo menos era para ter ido, não carregado, acabou não atualizando. Vamos ver novamente aqui, gestão de lista de aplicativos, ele não salvou. Vamos jogar novamente para cima aqui, treino. Vamos jogar só esses dois, vamos guardar aqui, vamos ver, guardado com sucesso. Prontinho, agora foi. Treino, estresse e depois vem o pai, que era o que estava em primeiro. Então a gente consegue fazer ali uma gestão para deixar o mais fácil uso possível para você. Cartões de atalho, onde a gente tem ali a parte de atalhos do seu smartwatch. Isso daqui, esses cartões de atalho, é isso aqui. Aqui, temperatura. Aqui aí que tem previsão, forecast, o pai, alarme. Então você pode fazer a troca diretamente por aqui. Também tem a opção no relógio, tá? Gestão, configurações de app. Aqui você faz a configuração da Alexa. A meteorologia, você adiciona a sua localidade. Então você tem a função aqui. Relógio universal, alarme, calendário. Alexa, parar. Muta ela aí para mim, faz um favor. Aperta o botãozinho vermelho em cima. Muito obrigado. Continuando então, nós temos a função encontrar relógio. O modo detectável para todo mundo conseguir verificar se o seu relógio está por perto. Não recomendo deixar habilitado. Dados em tempo real também. Não gasta uma bateria, que eu vou te falar. Partilhar frequência cardíaca, eu não utilizo. Atualização do sistema. É legal sempre manter atualizado. Aqui nós já temos uma atualização para ser feita. Então, assim. Em relação ao relógio, teve algumas melhorias. Temos um aplicativo bem completo. É um relógio que vai fazer justo pelo preço que você paga, tá galera? É um relógio que tem uma construção muito boa. Muito bonito, bem elegante. Ele lembra bastante os Apple Watch. Não tem como negar, tá? Ele lembra bem os Apple Watch. Claro que tem as suas peculiaridades. Mas é um relógio que tem uma tela muito bonita. E que vai suprir 99% dos usuários que precisa de um smartwatch, tá bom? Então galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do relógio, tem link na descrição. É um relógio bem completo. Vale o preço que ele é cobrado. Lá na China sempre é mais barato. E você não paga taxas quando chega no Brasil. Porque é um produto bem pequenininho, tá bom? Vou deixar o link na descrição, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.